Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário a criação em Santa Catarina do selo Conformidade Digital. O objetivo é certificar empresas que atendam aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Segundo a proposta, para serem elegíveis ao selo, as empresas devem comprovar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Elas também estarão sujeitas a auditorias periódicas. De acordo com a justificativa do projeto de autoria do deputado Jair Mioto, é essencial garantir a segurança digital para a população em um contexto de crescente digitalização dos serviços e informações. A proposta aprovada agora segue para a sanção do governador. Com a retomada das atividades legislativas após o período eleitoral, aconteceu na manhã desta terça-feira a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento. Os deputados que fazem parte do colegiado aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que busca autorizar a Alesk a promover um concurso público para a seleção de uma nova letra e música para o hino do Estado de Santa Catarina. O relator da PEC que segue tramitando no Parlamento foi o deputado Márcio Machado. Nós aprovamos a admissibilidade, agora vai para o plenário para poder chancelar isso, para que a gente possa ter um concurso público em Santa Catarina para alterar o hino estadual. É importante para quê? Para que as pessoas possam ter esse entendimento. Ah, não, vamos alterar? Não vamos alterar? Como é que vai funcionar isso? E aí vai ter esse concurso, vai ter um processo seletivo para que as pessoas possam apresentar um novo hino, uma nova história, sendo que esse hino atual vai ser um patrimônio. Mas o novo hino é o que vai ser agora apresentado para Santa Catarina. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do governo de Santa Catarina que institui aqui no Estado o Programa de Farmácias Solidárias e Comunitárias. O objetivo é efetivar uma política pública específica de doação e reaproveitamento de medicamentos e outros produtos voltados à promoção da saúde. A relatoria do projeto na comissão também foi do deputado Márcio Machado. Já foi aprovado pela CCJ, teve algumas emendas em plenário do deputado Marquito, voltou para cá, as emendas a gente analisou que não valia a pena aderir elas, então nós rejeitamos todas as emendas, volta o projeto original com algumas adequações feitas através da nossa assessoria com a Casa Civil para poder adequar melhor o projeto e trazer mais segurança para quem vai entregar o medicamento e também aquele que vai receber o medicamento. Um projeto altamente qualificado e importante para Santa Catarina. Três deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina se elegeram para cargos de prefeito nas eleições realizadas no último domingo. O deputado delegado Egídio, do PL, foi eleito prefeito de Blumenau, no Vale do Itajaí, com 51,40% dos votos. Egídio Ferrari é formado em direito e foi delegado da Polícia Civil catarinense. Já o deputado Stener Sorato, também do PL, Partido Liberal, foi eleito prefeito de Tubarão, no sul de Santa Catarina, com 73,30% dos votos. Sorato é advogado e já foi vereador e secretário da indústria do município de Tubarão. O terceiro deputado eleito foi Edilson Massoco, também do PL. Ele conquistou a prefeitura de Concórdia, no oeste catarinense, com 48,78% dos votos. Massoco é empresário e já foi vereador e vice-prefeito da cidade de Concórdia. Em toda Santa Catarina, mais de 5 milhões de eleitores estavam aptos para votar nessas eleições de 2024. Na avaliação do Tribunal Regional Eleitoral, o pleito foi considerado tranquilo, reforçando a importância do processo eleitoral para a democracia brasileira. É um processo democrático maduro, demonstra que o nosso eleitorado já tem o entendimento da importância de uma eleição, porque, afinal de contas, ele querendo ou não, alguém será eleito. Se ele pode ajudar na escolha, muito melhor, porque já foram definidos hoje quem são os próximos dirigentes municipais para os próximos quatro anos. Então, a importância do voto a gente constatou aqui hoje, nas escolhas que foram feitas. A Assembleia Legislativa sediou, no final de semana das eleições, um teste de integridade das urnas eletrônicas. O Tribunal Regional Eleitoral montou uma grande estrutura no rol do parlamento catarinense, onde servidores da Justiça Eleitoral realizaram uma votação paralela para comprovar que o sistema de votação e apuração, por meio desses equipamentos eletrônicos, são confiáveis. Para comprovar a idoneidade da urna, que funciona, que é transparência, mostrar que ela é um instrumento eficaz. E nada melhor do que aqui, na Casa do Povo, para poder ser as pessoas constatarem essa auditoria que o tribunal faz, juntamente com todo um corpo técnico. O Lesken Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!